É um sinal que a dona Refúgia esteja em tratamento intensivo. É, eu sei. Vou falar com o médico assistente para descobrir o que ela precisa. Me desculpe, senhorita, o médico que cuida da senhora Refúgio Chaves... Ele não está agora, mas o médico de plantão, sim. Olha, ele está ali. É o doutor Sanches Soares. Obrigado. Boa tarde, doutor Sanches Soares. Você... Você é médico? Não era taxista? Não me importa se eu sou motorista de táxi, médico ou desempregado. Eu não vou permitir que você se aproveite da Tereza. Quem se aproveita é você. Eu vou avisar tudo, deixa a Tereza mais ou... Ou o quê? Ou o quê? Vai usar o seu dinheiro para acabar me prejudicando? O que é? Não preciso de nada disso para te colocar no seu lugar. Calma, Arturo, por favor. O seu amor pela Tereza te cega. Não percebe que ela não te ama? Ela me ama! Calma, 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 gente, calma. Mariano, solta o professor! Mariano, solta! Ah, Mariano. Arturo, vamos, vamos sair daqui. Vamos embora...